Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o deputado federal subtenente Gonzaga do PDT, bom dia pro senhor deputado, é um prazer falar com você mais uma vez aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita, bom dia ouvintes da Rádio Super, o prazer é meu. Deputado, vamos falar da reforma da Previdência de Minas Gerais, porque é a ameaça de greve por parte da segurança pública. Eu queria saber do senhor como é que o senhor tá acompanhando esse movimento por parte da categoria em relação a todas essas discussões aí na reforma que já foi aprovada pela CCJ, né? É o fatiamento dessa reforma. Eu não estou acompanhando, né? Eu sou parte integrante desse processo, né? Dessa mobilização, desse posicionamento. O governo SEMA sob a alegação de fazer a reforma da Previdência em função da deliberação do Congresso Nacional, da PEC 103, ele propõe também, na mesma PEC, o que nós estamos identificando como um desmonte da política melhoratória. Alguns quiseram chamar isso de reforma administrativa, na verdade, de reforma administrativa não tem nada, tem apenas um ataque aos fundamentos da política imperatória, no sentido de tirar a avaliação do desempenho, tirar o quinquênio, tirar a feiras-prêmio como instrumento de valorização da chamada progressão horizontal do salário do conjunto dos servidores. Então, ele faz um grande ataque nesse sentido e a Assembleia, ao fazer o fatiamento na CSJ, o chamado fatiamento, ele, na verdade, não resolve o problema, resolve no imediato, é verdade, na medida que não se discute, pelo menos nesse mês, aquilo que diz respeito à política imperatória. No entanto, permanece na Assembleia essa proposta a ser avaliada no futuro. Eu advogo a tese, advogo a causa de que a Assembleia precisa de enfrentar esse tema de imediato e arquivar, que na verdade não é admissível que o governador Zema venha nessa crise toda e qualquer razão que seja, ainda que seja de caixa, propor uma alteração tão profunda, tão agressiva na política imperatória do conjunto dos servidores e dos militares. Então, nesse sentido, eu participo e comungo da tese de que todos precisam reagir, todos precisam reagir contra essa medida do Zema e se tiver que ir às piores das consequências em termos de imobilização, de paralisação de greve, que seja feito. O que nós não podemos é ficar acomodado esperando a Assembleia Legislativa executar essa sentença, que eu chamei de sentença de morte na política imperatória dos servidores e dos militares. Deputado, mas no atual contexto que a gente vive, não só em relação ao coronavírus, mas no atual contexto financeiro também, que o governo alega hoje, que passa Minas Gerais, uma greve não agravaria ainda mais a situação do Estado? Olha, é o preço para enfrentar a decisão do governo. O que é pior para nós? É fazer uma greve e criar um clima agora para resolver uma questão que é fundamental para a nossa sobrevivência do ponto de vista remuneratório, daquilo que nós chamamos de condições de dignidade para o exercício da profissão, para atividade de risco ou não, mas em especial da atividade de risco. O que é que o governador pode fazer esta medida unilateralmente, sem nenhuma discussão, sem nenhum debate, com o conjunto dos servidores, com o conjunto das instituições, a Polícia Militar, o Corvo Bombeiro, a Polícia Civil, todos foram atropelados, seus comandantes não foram ouvidos para poder sequer apresentar uma proposta dessa. Então, pode o governo, unilateralmente, atender os seus desejos, atender a sua premissa, porque é preciso dizer, Thalí, que essa proposta do Zema, ela não é uma proposta para resolver a crise da pandemia. Essa é uma proposta que está no programa de governo dele. Então, não dá para ele vir agora dizer que está fazendo isso em função da crise. Ele está fazendo no meio da crise, mas é uma proposta que está no seu programa de governo. Ele atacou os conjuntos servidores durante toda a sua campanha. Portanto, não é razoável que a gente concorde com essa narrativa de que é uma medida para resolver a crise. Não, é um fundamento da visão do Partido Novo, do qual o Zema é integrante e que ele traz essa proposta do Partido Novo, que é aquilo que pode ser chamado de uma desvalorização, de um desprestígio, não reconhece o serviço público como algo importante. Então, não dá para a gente admitir essa narrativa de que estamos falando de uma solução de crise. Não, é o Zema colocando em prática o que o Partido Novo entende como Estado brasileiro. O senhor acha, então, que foi uma estratégia do governo tentar aprovar essa reforma da Previdência no meio de uma crise aí, uma crise de saúde que nós estamos vivendo, né? Claro, a âmbito mundial, porque é uma pandemia, mas também muito próximo ao prazo. Há poucos meses, Minas estava aí entre o pequeno grupo de estados que ainda não haviam enviado as reformas da Previdência, sendo criticado, inclusive, pelo governo federal. A reforma da Previdência, de verdade, tem um prazo colocado pelo governo federal, a partir da emenda 103, para ser adequado. Mas, o que nós estamos dizendo, que não tem a ver com a crise, nem com o calendário federal, no que diz respeito à Previdência, é a política remuneratória. Então, ninguém pode confundir, ou pelo menos não deve confundir, política remuneratória com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está tratando de fundamentos que diz respeito, basicamente, à idade, ao tempo de serviço, de contribuição e, por outro lado, ao estabelecimento do lapso temporal com relação ao teto, a quem tem direito à integralidade e, por fim, que é comum a todos, à líquida. Isto é a reforma da Previdência. O tudo mais que foi colocado é reforma, é desmonte, não pode nem chamar de reforma da política remuneratória. É o desmonte da política remuneratória e da organização dos trabalhadores. Portanto, é preciso que tenhamos clareza para que a sociedade não seja enganada por essa narrativa de que o governo tinha que cumprir o prazo, por isso mandou tudo isso. Não é verdade. A reforma da Previdência precisa, sim, de ser adequada. Agora, ser adequada, ser decidida na Assembleia, não é a mesma coisa que estabelecer a líquida de 22%, 17, 14. Ela pode ir para a Assembleia e reafirmar os 11%, porque os 11% está dentro da margem que a PEC 103 estabeleceu, que é uma margem de 7 a 22. Então, ficar nos 11% também é fazer a reforma, é também cumprir o calendário do governo federal no que diz respeito à atualização da legislação do Estado. Na semana passada, deputado, nós conversamos aqui no Café com Política com o representante da ASPRA e ele afirmou que a categoria está disposta a um diálogo com o governo para tentar acertar exatamente a situação aí da segurança pública. O senhor tem conversado também com o governo, tem tentado algum diálogo para que isso possa ser resolvido de forma mais clara possível e que essa paralisação não ocorra? Olha, muito embora o governo, Zema, tenha inclusive integrantes muito dispostos ao debate, alguns secretários, mas o núcleo duro do governo que conduz a política econômica do governo, essas reformas que é o Gustavo Barbosa e Mateus Simões, eles nunca vieram ao debate conosco. Quem tem dialogado conosco é o secretário Igor Eto, é o secretário Otto Levy, duas pessoas que tem, de fato, uma disposição para o diálogo. Mas os dois secretários da área econômica e da área de governo, que foi, a eles foi pago a missão de construir toda essa proposta, nunca se dispuseram a debater conosco. Nós fizemos já provocações ao governo no sentido de fazer o debate, mas não fizeram. E encaminharam essa proposta, está ali, sem dialogar, no caso nosso dos militares, sem dialogar sequer com o comandante-geral da PEMP, com o comandante-geral do Corpo de Combeiro, e também com o chefe da Polícia Civil. Então, isso demonstra um desrespeito e uma vontade e uma predisposição de atropelar, que é criar um constrangimento, realmente, inclusive, para os comandantes. Então, disposição para o diálogo nós temos, o tempo todo, e queremos resolver pelo diálogo. Mas é um diálogo que consiga, de fato, demonstrar e que eles possam admitir que o que eles estão fazendo não é justo, não é estratégico, que desvaloriza e desmonta a política remuneratória, que nós conseguimos nos últimos anos. Então, é preciso lembrar que, no caso da segurança pública, os fundamentos do nosso vencimento estão consolidados, primeiro, lá na Lei Delegada 43, que foi uma negociação feita com Itamar no ano de 2000. De lá para cá, não mudou nada, do ponto de vista do escalonamento, da tabela remuneratória. Depois, teve a grande alteração no governo Aécio Neves, em 2003, na reforma administrativa, em que ele acabou com o quinquenho para quem entrar, mas estabeleceu a avaliação do desempenho, que é o que o Zema quer acabar agora. E no nosso estatuto, que contém algumas regras de política de valorização na progressão da carreira e no direito à integralidade. Então, isso está consolidado lá. Isso não tem a ver com a reforma da Previdência que o Zema mandou. Tanto nós temos sim disposição para o diálogo, mas nesse momento, quem precisa de ter pré-disposição para dialogar no sentido de rever a posição, é o governo, e não nós. Nós estamos no momento de reagir a uma ação do governo e nós temos disposição para essa reação. Hora do bate-pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas também, o senhor conhece o quadro. Para começar, a greve em meio à pandemia. Olha, quem estartou o processo é o Zema. Ele que não deveria, nem época de pandemia, fazer uma agressão. Apostar, como diria o Ricardo Salles, né, que o assunto é pandemia e passar essa boiada. Então, a responsabilidade é do Zema. Servidores públicos, direitos iguais? Olha, deveria ser. Não tem serviço público mais ou menos importante. Tem serviço público mais ou menos arriscado. Então, do ponto de vista, na medida que eu pertenço a uma categoria, sempre defendi essa categoria e a necessidade da valorização. Mas eu advogo a tese que serviço público tem que ser valorizado, sim. Governo de Minas até aqui. Olha, enquanto ele estava discutindo e tratando de recompor a dívida que o Estado tinha para os servidores, foi um tratamento que nós consideramos justo conosco. Agora, nessa medida, ele está sendo extremamente injusto e irresponsável. Mas, como tudo é por comparação em relação ao governo passado, eu avalio que está melhor. Olha, falta ao governo, ou talvez não falte, mas é uma impossibilidade, uma dificuldade muito grande, é de articular todos os atores, né? O Estado tem seus atores e ele tem o limite da atuação dos estados e municípios. Acho que falta ainda uma capacidade de articular todas as forças e todos os municípios. Ainda há desencontro de orientações. Pateamento da reforma da Previdência. Acho que é importante para enfrentar o debate, mas atendeu muito mais ao governo e à Assembleia. Deixou os deputados sem o constrangimento de debater, no meio da pandemia, o desmonte da política empratória. Mas, para os servidores, no médio prazo, continua muito ruim, porque a proposta não foi arquivada. Subtenente Gonzaga, deputado federal pelo PDT, foi o nosso convidado de hoje no Café com Político. Obrigada, deputado, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Um bom programa. Um bom dia.